Eu já tô aqui no Skywars, mapinha que eu nunca, na verdade eu nunca joguei Skywars, porque eu não jogo Skywars, mas eu vou mostrar pra vocês que eu sou um mito no Skywars, é, eu sou um mito no Skywars. Ó, tá com o super pulo, não sei porquê, Skywars que é meio, é meio vulgado mesmo, acho que tem baú lá em cima, opa, levei um dano aqui, opa, eu senti alguma coisa, hein. É bicha. Vou entrar aqui em cima, acho que tem um baú lá em cima. Não, nossa, tô viajando. Vou pro meio, então, ó, tem um cara ali, não tem, tem um baúzinho ali, ó, isolado, acho que tem pra todo mundo. Vamos ali então no meio. Vou dar um pulo aqui, então vamos pegar aquele cara ali já. Opa, tem... Ai, meu Deus, o cara tá com força na força, velho, como assim? Opa, 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 morreu aqui, fi. Opa, ó o outro aqui, ó, ó o outro, olha o outro, ó. Meu Deus, o que é isso? Olha o outro. Meu Deus, o que é isso? Que isso? Meu Deus do céu. Caralho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, eu vou conseguir cobrir tudo isso aqui, eu vou morrer, cara. É muita coisa. É muita coisa. Eu vou conseguir cobrir tudo isso aqui. Eu vou conseguir cobrir tudo isso aqui, eu vou conseguir cobrir tudo isso aqui. Vai, mano, quer dizer, maluco, vai ficar com medo agora. Opa, nós temos aqui, precisamos de uma... o cara tá com medo agora opa tendo opa opa tô preso o caralho o cara tá em local mesmo meu deus tem dois aqui ó será que vai dar bom vamos ver né vamos ver vamos ver opa o cara tá superman que o cara tá pulando igual superman ela tem mais um ali opa tem um ali no meio velho nem ver o cara entrando mas o superman que o superman é o superman velho é o superman tem outro ali acho que só tem ele é só tem ele agora basta é muito easy jogo que é muito easy skywars não grava skywars no canal não tem graça toda vez eu ganho skywars é por isso que eu não gravo skywars no canal não tem graça toda vez eu ganho é a mesma coisa toda vez eu ganho o cara não tem nada ó você acha que o cara vai conseguir matar eu ele não tem nada aí não assim esse cara aí tá o dos opa opa não ele quer brincar então vamos brincar você quer brincar você quer brincar de foguinho então vamos brincar de foguinho então vamos brincar de foguinho né lavinha não quer brincar de lavinha e olha olha o superman eu sou só vocês o super meio pulo do superman o pulo do superman eu não tenho graças que agora não tem graça é por isso que eu não trago os carros para o canal não tem graça eu ganho todas